Música Fala galera, Marcos Klein, estou de volta aqui ao canal da Pig Guitars Hoje para fazer o review de uma tarraxa Gotoh muito bacana Antes de mais nada, aproveitando, convidando vocês para se inscreverem aqui no canal Clique no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos aqui no canal da Pig Guitars Bom, vou falar hoje da tarraxa SG381MGT da Gotoh, a tarraxa com trava Antes de mais nada, vamos ao unboxing dela aí, valeu! Música Música Esta então é a tarraxa Gotoh modelo SG381MGT Especificamente este modelo está na cor Cosmo Black Muito bonita a cor Ela é uma tarraxa feita no Japão Esta configuração, este modelo especificamente Vem em seis em linha Que é o ideal para Strato, para Jackson e para Ibanez Vocês vão vendo aí nas imagens aí também Que as travas delas são traseiras, tá? Estão na parte de trás São blindadas O botão, essa parte de cima É o botão número 5 E vocês vão perceber aí Dando uma vasculhada Que existem muitas configurações de botão aí Tem uma variedade aí Razoável Da Gotoh em relação a esses botões aqui, né? Vocês podem ver aqui em cima, inclusive, tá? Existem vários modelos O Gear Ratio dela, a relação de giro, é 1,16 Bom, aí você pode perguntar Por que tarraxa com trava, né? Bom, existem fatores cruciais, acho que, hoje em dia Além de ser muito mais fácil de trocar corda, né? É uma mão na roda, né? Muito mais fácil de manter a afinação Mesmo que você use a alavanca Como você tem menos corda ali sendo enrolada Ou praticamente quase nada Se você der uma esticada legal Ah, vai... não tem corda pra ficar, né? Enrolando ali Então, ela mantém a afinação com muito mais estabilidade Ainda mais num lugar que a gente vive, como o Brasil Que você pode ter as quatro estações do ano No mesmo dia Inclusive músicas que vão tocar em estúdio, ar-condicionado Uma série de fatores externos Que influenciam nessa instabilidade de afinação É uma tarraxa que segura a afinação de maneira sensacional Bom, o sistema de trava da Gotoh é conhecido como Magnum Lock Você gira a trava e o sistema de trava, o pino, prende a corda, né? Faz uma pressão suficiente pra que ela não escape Como vocês podem ver no vídeo aí Estou mostrando, girando a trava E vocês vendo o pino aí, né? Fazendo a pressão na corda Magnum Lock é uma das tecnologias de trava disponíveis da Gotoh Existem outros tipos, tá? O resultado final é uma afinação muito, muito estável mesmo Mesmo usando, como eu falei antes, usando uma alavanca Vocês vão ver que a afinação fica muito estável Outra característica muito bacana dessa tarraxa É que elas são escalonadas Assim, quando você tira ela da caixa Você vai ver que três tarraxas têm um adesivo verde Como vocês estão vendo aí na imagem Bom, esse adesivo indica quais são as tarraxas que o poste é mais baixo Pra você instalar para as cordas mais agudas No caso, a Sol, a Si e a Mi Com isso, você não precisa usar as chamadas gaivotas Ou baixa a corda Pois a angulação fica com mais pressão E a corda não pula do nut de jeito nenhum Muito bacana isso aí também Outra coisa muito legal dessa tarraxa SG381MGT da Gotoh É o sistema de lubrificação interna, o Lubricote É uma camada de lubrificação na engrenagem principal da tarraxa Cujas características não se alteram durante a vida útil do produto Mantendo a fricção constante Resultando em estabilidade da afinação e giro de rosca suave Outra coisa muito interessante dessa tarraxa Gotoh É a tecnologia Rock Solid O que seria isso? Quando a gente retira as cordas da guitarra Com tarraxas convencionais Seu eixo parece solto E elas se movem de um lado pro outro As tarraxas com tecnologia Rock Solid Minimizam esse problema Resultando em eixos firmes e sem jogo Música Música As tarraxas goto dessa série SG, no caso essa aqui é a 381MGT, estão disponíveis em modelos 3R, que é para Les Paul e SG, e 6 em linha, que é essa aqui, para Stratocaster, Ibanez e Jackson. Também tem modelo para canhoto e as cores tem Cosmo Black, Preta, Cromada e Dourada. Vários modelos de botão também, para você trocar aqui e botar na cabeça, tá bom? Bom, esse é o modelo 5, aliás, esse botão é o modelo 5. A angulação do parafuso, bom dizer isso também, é de 45 graus. E outra coisa interessante, para vocês não esquecerem, quando vocês adquirirem essa outra tarraxa goto no site da Pig Tars, não esqueçam de tirar o plástico em cima do logo aqui, que tem um plastiquinho que pouca gente às vezes percebe, tá? Como eu estou mostrando em detalhes aí, tá bom? Bom, galera, esse foi o review aí, para mostrar uma tarraxa que eu gosto muito, recomendo a vocês, é muito boa, mantém a afinação de maneira perfeita, a durabilidade dela é incrível, ela continua realmente macia com o tempo, muito legal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, semana que vem tem mais, uma boa semana a todos. Não deixem de visitar aqui o site da Pig Tars, lembrando que gotou no Brasil pelo melhor preço, tá? Com nota fiscal e garantia é na Pig Tars. Valeu, galera, boa semana a todos e semana que vem tamo de volta. Valeu!